Miro paraíba, nós cantamos de você Miro paraíba, nós cantamos de você Miro paraíba, nós cantamos de você Ameaçou o chute, fez o cruzamento, a chance do Nino dominou de pé esquerdo, de pé direito, mandou para o gol Gol Colou a bola para o Nino chegar sem marcação e bater firme Nino ajeitou, tomou a frente, Gilberto para a rim, na direção do gol, voltou para Nino Gol Olha ele aí Nino paraíso O ofensivo dominou, vem do Nino, trouxe o pé direito, teve desvio Mais um, mais um, mais um título de glória Mais um, mais um, mais um Do Bahia E no Falaíba, contendo com o desvio Simão do Bahia, para buscar o quarto gol, penetrou na área o Nino, que golaço Gol E não teve um fico de dó do goleiro Jefferson, mais uma vez, o William Simões ficou para trás Tentaram acompanhar Boa bebê, boa bebê, boa bebê Boa bebê A paz do Senhor, meus irmãos Boa bebê Boa bebê O que é isso?